Está ausente aqui, mas eu tenho certeza que ele está sabendo dessa brincadeira nossa É para o seu Tarciso, vale o Chiquinho, viu? Vem aqui, Chico Aí, olha, está ali, olha O que é o seu Tarciso? Caramba, o que é o Tarciso? O que é o Tarciso? Pensa que é R$100,00 e eu vou pôr por ele Eu passo lá para pegar a serrinha para mim, viu? Valeu, meu Deus, pai Obrigado Ai, Chico, rapaz Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ele puxou o rio assim para cá Ó, esse daqui é para o meu bandulo, cadê ele? Puxou a bola, foi Ei, mãe Ei, mãe Já foi embora Olha, está ali Agora saírem banhas de premiação Agora saírem banhas de premiação Pode, pode, pode Passou o tempo que eu estou falando do campo Pode receber Pode, não tem problema não Pode Ei, Neto Olha o mar aqui, Neto Aqui, Neto O mar aqui, ó Ei, Neto Ei, Neto Ei, ei Ei, ei Vamos fazer essa filha assim Melhor Ei, alguém Vamos fazer essa filha aqui, cara Vai passar aqui, vai ser filmado Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó E aí 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 Tá feita aqui a festa dos campeões Bom dia Qual é o nome do seu Um dos organizadores do campeonato Como é o seu nome? Qual é o nome do seu nome? Neto Oi? Neto Neto, né? E aí 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 Vamos fazer de mais bonita ainda Só que o próximo ano A gente vai trazer Mais gente Vamos tentar arrecadar dinheiro Pra fazer mais premiação Porque a gente conseguiu muito pouco dinheiro Aqui toda a gente beneficia Mas o ponto dessa compartilhação É porque aqui a gruta Todo mundo é pela velha E você vai ser um convidado Pro próximo ano Tá aqui filmando de novo Com seu vídeo Eu que agradeço E parabéns aí Os gols registrados Os pênaltis E os lances Dos 30 minutos Com os acréscimos Tudo registrado Daqui a pouco no YouTube Aqui Aqui O Luiz Como é muito batãozinho Ele tá assistindo O jogo das meninas Tem um acréscimo de 5 minutos Ele deve ter assistido O jogo do futebol feminino Na Zona e Pila E deve ter dado uns 15 de acréscimo Mas já tem Ele é da FIFA É FIFA? É FIFA? Pois dá certo Igualmente prazer em conhecê-lo Próximo ano Quem assiste esse vídeo Por favor Esteja aqui Dia dos Pais Aqui é a fé Eu vou mandar pelo Arlindo Braz Que ele me convidou Aí eu tô aqui Obrigado Parabéns pela organização Agora eu vou agradecer aqui Arlindo Braz Eu vou fechar com você Arlindo Parabéns pelo título Pelo convite Obrigado E pelo jogo E tá aí Campeão né É o próximo ano de novo Pra fazer o quarto torneio Do João Paulo E tamo junto de novo Então se quiser Você já tá aqui filmando É eu vi ali as faixas João Paulo Seu filho né Obrigado E nós vamos fechar Nossa jornada né Vai rapaz Valeu Vamos fechar Valeu Agora nós vamos embora Vou me despedir Que a minha esposa já tá me mandando mensagem Também sou pai Feliz dia dos pais Obrigado Igualmente Eu também sou pai Tchau Brasil